Agora aí, mais uma vez que era a Rocks, muito obrigado ao inúmero o som aí por apostar nas bandas independentes, só precisaram muito de sonho. Sonho! Que não conhece ainda, essa música chama Últimos Dias. Que não conhece ainda. Que não conhece ainda, essa música chama Últimos Dias. Que não conhece ainda, essa música chama Últimos Dias. Que não conhece ainda, essa música chama Últimos Dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.